Bom dia a todas, bom dia a todos, estando presente nossa querida Ana, representando nosso Ministério Público de Contas, conselheira Duz, conselheiro Polanco, no início é o nosso trabalho da Segunda Câmara, do dia 26 de 4 de 2017. Passamos ao julgamento de processo, processo 22.967, com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Presidenta, conselheira Duz, procuradora, o João que nos assessora, eu gostaria de julgar aqui em bloco, os processos que tratam sobre a folha de pagamento que vai do item da ordem da pauta, do 1 a 12. Ouço o Ministério Público de Contas. Nada oposto, senhora presidente. Conselheira Duz, eu também voto a favor, pode continuar, conselheiro. Eles tratam sobre o não envio da folha de pagamentos e demais informações necessário ao acompanhamento da despesa com o pessoal, em descumprimento à resolução 102, barra 2016, do TCE. Os processos são o 22.967, do Fundo Municipal de Saúde de Plastecastro, 23.007, do Fundeb de Plastecastro, 22.984, do Fundeb de Acrelândia, 23.382, do Fundo Municipal de Plastecastro, do Fundo Municipal de Saúde, 23.007, do Fundeb de Plastecastro, 23.007, do Fundeb de Plastecastro, 23.007, do Fundeb de Acrelândia, 23.007, do Fundo Municipal de Saúde de Senador Guiomar, 23.007, do Fundeb de Acrelândia, 23.007, do Fundeb de Acrelândia, 23.135, do Instituto de Previdência, do município de Rio Branco, e o 22.622, é da Polícia Militar do Acre. O relatório, com relação aos processos de Plastecastro, a responsabilidade pelo envio, aqui já era do vice-prefeito, o senhor Edivaldo da Costa Melo, em razão do afastamento do seu titular, o Rony. Portanto, solicito aqui a correção da capa dos autos. Quanto aos processos de Acrelândia, na ocasião da ocorrência dos fatos, o titular também era o vice-prefeito, e não o senhor Jonas da Costa Filho, em razão também do afastamento do cargo, também solicita, solicita o afastamento do, o, a correção da capa dos autos. A unidade técnica opinou pela aplicação de multa em todos os processos. O Ministério Público opina em todos os processos. É o relatório. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhor e senhora conselheira, tratam-se de processos abertos pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores pelo descumprimento da resolução TCE-ACRI 102 de 2016, que dispõe sobre o envio, por meio do sistema informatizado de controle de atos de pessoal, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento dos referidos gastos. Nesse sentido, o MPC, por se tratar do primeiro ano da exigência, ele só tem sugerida a multa no caso de falta de envio sem apresentação de qualquer justificativa. No caso de envio intempestivo, nós temos pedido o arquivamento e a notificação da origem. Então, com relação aos processos, ao processo 1, não ocorreu o envio, nem qualquer resposta do gestor, opinamos pela aplicação de multa. No processo número 2, também não ocorreu o envio, não houve resposta à citação pela aplicação de multa. No processo número 3, também falta de envio, sem qualquer justificativa, opinamos pela aplicação de multa. No processo número 4, ocorreu o envio intempestivo, em conjunto com a Prefeitura, que tratava-se do Fundeb de Acrelândia, sugerimos o arquivamento sem prejuízo da notificação para a individualização nas próximas edições. No processo número 5, também sem envio, aplicação de multa e notificação para também cumprimento. No processo número 6, também não ocorreu o envio, não houve qualquer resposta à multa. No processo número 7, também falta de encaminhamento, não ocorreu defesa, aplicação de multa. No processo número 8, ocorreu o envio intempestivo, também em conjunto com os dados da Prefeitura, arquivamento sem prejuízo da notificação para que individualize nas próximas edições. No processo número 9, também ocorreu o envio intempestivo, também acredito que conjunto, arquivamento do processo. O mesmo ocorrendo no 10, também ocorreu o envio intempestivo, opinamos pelo arquivamento. Processo número 11, não houve o encaminhamento, mas houve apresentação de defesa e o encaminhamento de dados, a defesa foi acatada também, arquivamento dos autos. Processo número 12, falta de envio, apresentou defesa e os dados também, pelo arquivamento dos autos. São os pronunciamentos em todos os processos. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra ao nobre conselheiro para pronunciar do seu voto. Voto, senhora presidente, nobre conselheiro Aduzzi, em relação aos processos 22.967, 23.007, 22.984, 23.382, 23.403, 23.367, tendo em vista decisões análogas desta corte pela concessão de novos prazos para cumprimento de suas decisões, sem contudo aplicar sanções de imediato, conforme constam nos acordos, um plenário e outros acordos, de 2016, de número 9.432, 9.434, e com substanciado no parecer ministerial e na unidade técnica, ainda em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, voto pela notificação da origem sobre a nova gestão para que atualize as informações no prazo máximo de 30 dias, segundo da origem a observar nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade do cumprimento da resolução TCE 102-2016. Remeter cópia deste acordo na diretoria da ADAF, para acompanhamento e depois os arquivos, depois o arquivamento dos autos. Com relação aos processos 22.987, 23.391, tendo em vista que restou constatado que o ente encaminhou tempestivamente a folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com pessoal, de forma consolidada, e ainda nas demais informações contidas no relatório, exarado pelo corpo técnico e pelo parecer ministerial, voto pela notificação da origem, para encaminhar de forma individualizada as informações relativas às despesas com pessoal do Fundeb e do município de Acrelândia, e depois pelo arquivamento. Com relação ao processo 23.388, tendo em vista o cumprimento da resolução, voto pelos simples arquivamentos altos, com relação ao processo 23.357, 22.622, considerando a ausência de prejuízo pelo atraso da remessa das informações desta Corte de Contas, principalmente por se tratar de novas normas e que necessitam de ajuste do jurisdicionado para atendê-los, voto pela notificação do gestor a observar nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade de cumprimento da resolução 102, barra 2016, e depois pelo arquivamento dos autos. Com relação ao processo 23.135, considerando que a justificativa tempestiva, tempestiva apresentada pela senhora Raquel de Araújo Nogueira, foram suficientes, voto pelo consubstanciado no parecer ministerial e na unidade técnica para autorizar o Instituto de Previdência do município de Rio Branco, que proceda à correção necessária no SICAP referente ao mês de julho de 2016. E depois pelo arquivamento dos autos. São os votos, nobre presidente. Pois não, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Eu gostaria de consultar o conselheiro relator, porque esses processos, em que eles não mandaram nada, e já é o quarto bimestre de 2016, nós não vamos multá-los. Porque nós tínhamos... Eu lembro que teve realmente discussão, e o conselheiro Polanco realmente pediu que a gente não multasse os que não havia enviado, mas nesses processos aí já é o quarto. Quarto bimestre de 2016, aí eles não mandaram nada, nem fora do prazo. E a gente não vai dar uma multa, não? E aí eu creio que nós poderíamos multá-los para que na fase recursal eles cumprissem, e aí na fase recursal a gente retirava, porque senão eles não vão mandar. É o quarto bimestre de 2016, nós temos já a informação do tribunal que a área técnica está trabalhando dentro do sistema, já com várias informações. Eu acho que como uma forma já pedagógica mesmo de forçar a que eles remetam esses dados, eu acho que nós poderíamos, no caso do não envio, já no quarto bimestre, a gente aplicar a multa dos 3,570. A segunda câmara. E aí no recurso, com a apresentação dos dados, aí a gente retira. Que é o que a gente quer, é exatamente a remessa dos dados. Eu acho que seria um encaminhamento bom com esse compromisso, de enviando na fase recursal, aí a gente retira a multa. Esse tem sido o nosso posicionamento. Isso. Se houve envio, mesmo que em tempestivo, nós estamos pelo primeiro ano de... Isso, aí não dá. Isso, não... Mas aí não mandou, a gente tem que multar, porque senão eles não vão mandar. E aí na fase recursal, a gente retira. Mas seria só o quarto bimestre, não é? É, e todos eles são do quarto bimestre. Todos são. Essa é a maioria. E aí na fase recursal, porque na hora em que eles forem multados, aí eles vão apresentar. E aí a gente retira. Não temos nenhum problema em retirar o valor da multa, porque senão a gente não consegue. Eu até solicitei para conversar com o pessoal da área técnica, para ter informações sobre... É, eles já estão operando. Falei com a Érica, com outras pessoas. Agora já está aberto, porque antes não estava aberto, para a gente fazer a consulta. Mas recentemente. Já estão consultando. Nesse período aqui, que é 2016, não estava. Mas se a gente não der agora a multa... Hoje, hoje eu teria uma posição diferente. Mas como é um... Eu estou me vendo lá em 2016. Então a sua proposta é que a partir, então, do início de 2017, se eles não mandarem aí, que seria a multa, então? Poderia ser, não é? Então fecharia todos os quartos bimestres de 2016 sem a multa, mas já a partir de 2017, então, a gente multaria. É isso? Já multaria. Eu posso... Mas então ficaria a redação que o conselheiro está propondo, 30 dias? 30 dias, eu estou dando 30 dias. Eu acho que seria bom a gente multar, mas ele está ponderando que em 2016, como a gente não acessou os dados, então que não desse a multa. Não sei, então. Mas aí a gente consensua de que na primeira remessa desse ano... Já dá um... E até mesmo para fora do prazo já aplicar a multa. Porque senão a gente não consegue dar efetividade à resolução. É. Então, nesse sentido, eu voto com o conselheiro, relator. Com essas ponderações. E olha, com essas ponderações. Mesmo... Teve um período, estava fazendo curso sobre desenvolvimento econômico, e assim, de pequenas unidades. O sucesso dos processos sempre acontece quando você senta na mesa. O primeiro passo é sentar na mesa. Eu acho interessante, já que o tribunal está participando agora, mesmo parece que em cena madureira não houve essa mobilização toda. mas, se fosse possível, nos encontro, as decisões daqui fossem esplanadas. Exatamente. Porque, se eu não aviso, às vezes, quem está ali no dia a dia, na correria... Não, o feedback, não é? É, o feedback. Inclusive, ontem... Para avisar, oficialmente, a gente... Eu pedi até à diretora da DAF que avisasse acerca da resolução que já está em tramitação no tribunal, e que vai impedir que eles apresentem defesa desse tempo. Sim. Já começa a avisar. Então, em todos os encontros, nós vamos avisar. Vocês fiquem atentos. Porque existe a resolução, ela vai ser aprovada, e ninguém mais vai poder acostar documentos ou defesa depois dela aprovar. Agora, o SICAP... Já estamos avisando. O SICAP... Mas eu vou com relação a essa ponderação. Mesmo sendo aplicado agora, em ano passado, começado ano passado, mas é um sistema que, há muito tempo, a gente já conversava com o jurisdicionado. A gente já conversava com o jurisdicionado há muito tempo. Eles foram bem avisados. Eu lembro da reunião que teve com todos os gestores, em que eles até pediram para não ter a multa, e na época, na luta na presidência, falaram, vocês vão ser multados. É, eu estou dizendo assim... Mas vamos aguardar. Eu tenho que ponderar, sim, porque mesmo que a gente converse com os gestores, na questão do controle de atos de pessoal, o João até fez um pronunciamento, eu até não segui, não adotei nos meus, que é justamente isso, porque nós tivemos problema na questão do formato de envio, essas coisas de ajuste. Você vê que a da prestação de contas, que era uma coisa mais complexa, nós passamos dois anos para poder conseguir ajustar. Desde 2013. Isso que eu estou te dizendo, para conseguir ajustar. Então, assim, acho que não tem problema a gente dar uma tolerância. Embora lá a gente não mandou nada, nem apresentou defesa, estamos propondo multa. Lá o MP está fechado com isso. Agora, no caso, apresentou defesa, ou mandou os dados com um pequeno atraso, estamos acatando, porque a gente vê nas defesas que eles colocam, que a questão do formato, às vezes envia, mas não consegue validar ou esquece de validar, porque só vale também quando valida. Exatamente. Aí a gente teve alguns problemas nesse sentido. Inclusive, agora... Então, vamos ponderar. Fecha 2016, então, sem a multa, conforme o conselheiro Polanco está propondo, e a partir desse ano aí a gente multa. Na verdade, eu fechei essa opinião aqui sem ter conversado com o pessoal lá embaixo. Nesse período, sempre eu tenho esse cuidado, nesse período, vocês estão usando? De que forma está usando? Certo. Bom, o que eu queria concluir sobre o curso é que depois que foi feito esse treinamento e foi replicado essa metodologia de você chamar os atores, diz, olha, nós vamos criar as cadeias de valores e vamos envolver todos. E foi feito um estudo, uma nota técnica, é claro que é um órgão mais... que foi a Cepal que fez. E hoje virou uma metodologia. se a gente pudesse aqui depois fazer uma nota técnica, assim, para opinar tecnicamente de que forma a gente juntou os vários controles, o controle social, o externo e o interno, e fez um ajuste para que depois a gestão pública caminhe de forma coerente, porque às vezes ela vai de forma impositiva. E tem, nós estávamos discutindo durante a sessão, de repente o abuso de autoridade, você finda extrapolando porque tem um regramento que te dá tal respaldo. E às vezes você constrói resoluções que são internas. Ah, eu preciso disso. Mas será que o outro que vai me fornecer, são vários atores, estão preparados para aquilo que você precisa? É lógico. É isso que eu fico na dúvida. Por isso que a gente tem que ter sempre o cuidado de juntar e dizer, olha... Não só preparados, mas também saber para que que estão mandando. Para que que serve, né? Entenderem, né? Isso, é compreender, exatamente. Existe um regramento, um controle fiscal, né? Isso. Eu também estava discutindo agora há pouco pela manhã no meu gabinete, exatamente. Exatamente. A causa de igualdade, de equidade, entre as nossas resoluções. Sim. Sim. E é exatamente o fato que a gente tem que ter mais centros, nem que a gente tem que ter que ter que buscar e tudo chegar no mundo. As outras pessoas, a gente tem que responsabilizar e o que a gente tem que a gente tem que ajudar a alçar. Sim. Todos os fenômenos, responsabiliza o gestor. Não é o gestor, a gente está com a gente. O responsável? Então, vamos ver como é que fica. Fica que todos de 2016 seria só para notificar, cientificar, dando um prazo de 30 dias para quem caminhe acompanhamento da DAFO e, no caso de 30 dias, sob pena de multa. Então, está. Eu acho muito prudente isso, porque, se ele não alimenta o atual, já tem os atuais, várias prefeituras, já estão com excesso de novo de despesa. O outro estava citado e ele chegou sem nenhuma disciplina. Quando ele não tem noção de que tem nenhum controle, com certeza. Já recebeu. Quando o outro segurou. Sim. 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 Então, há unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. É o processo 23.241, continua com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. É o processo para apurar a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da Resolução TCE 97-2015, processo 23.381 da PM da Polícia Militar do Acre, que acolheu justificativa do gestor após a fase do contraditório. O Ministério Público opinou nos autos. É o relatório, senhor presidente. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra ao nobre procuradora. Senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de processo aberto por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Júlio César dos Santos, coronel PM e comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre, pelo descumprimento à Resolução TCE Acre 97 de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, adesão à ata de registro de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, LICOM. A análise técnica procedida verificou após a fase do contraditório que o gestor cumpriu integralmente a referida norma. Ante o exposto, este MPC opina pelo arquivamento do processo. Obrigada, senhora procuradora. Passo a palavra ao novo conselheiro relator. Senhora presidenta, o voto tem a mesma opinião zerada pela nova procuradora e depois pelo arquivamento dos autos. Obrigada, conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator. Então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 22.924. Continua o conselheiro Ronald Polanco com a palavra. Da mesma forma, eu solicito para julgamento em bloco dos processos que estão na ordem da pauta do número 14 ao número 21, que tratam sobre remessas de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referentes ao 4º trimestre de 2016, em descumprimento aqui à resolução TCE 87 de 2013. Pode continuar, conselheiro. Vai até... Até o 21. É. 23.440. É, o 14 ao 21. Sobre remessa... Ok. É, citações ocorridas, mas sem defesa. A unidade técnica opinou pela aplicação de multa. Aparecer em todos os processos a opinião do Ministério Público. É um relator. Obrigada. Conselheiro, passa a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos com vistas a apurar responsabilidade dos gestores pelo envio intempestivo ou falta de envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais em atendimento à resolução TCE Acre 87 de 2013. Com relação a essa resolução, como ela é uma resolução de 2013, a partir de 2016, sem distinção, o MPC tem proposto a aplicação de multa, seja pela falta de envio, seja pelo envio intempestivo. Então, no processo 14, não houve envio intempestivo, não houve apresentação de defesa, sugerimos aplicação de multa. No processo 15, da mesma forma, esse aqui, houve a falta de envio, não houve defesa, multa. No processo número 16, envio intempestivo, sem defesa, também aplicação de multa. Processo 17, falta de envio, sem defesa, multa. O 18, da mesma forma, 19 também. No processo 20, envio intempestivo, sem defesa, multa. No processo 21, também envio intempestivo, sem defesa, aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra ao novo conselheiro relator. Analisando os autos dos processos, 22.924, 23.439, 22.941, 23.456, restou constatado que os gestores não encaminharam as informações solicitadas. Nesse sentido, eu voto pela aplicação de multa aos respectivos responsáveis, no valor de 3.570, para cada processo, em virtude do não envio das informações financeiras, orçamentárias e patrimoniais dos entes respectivos, referentes aos bimestres apurados, apurados, descumprindo aqui a resolução 87 de 2013, com base no artigo 89, inciso 2, da lei complementar estadual 39, barra 93, a serem recolhidos aos cofres da fazenda estadual no prazo de 30 dias, com as devidas comprovações de seus pagamentos perante o tribunal. pela notificação dos gestores a observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução TC 87 de 2013, sob pena de responsabilidade. com relação aos processos 23.427, 23.446, 22.928 e 23.445, considerando que a unidade técnica não demonstrou prejuízo para a sua análise, em razão da intempestividade no envio das informações e ainda, em observância aqui aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, voto pela notificação dos atuais gestores a observarem nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução já citada, sob pena de responsabilidade e logo depois, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Os que não mandaram votos, os que mandaram, os que não mandaram nada, multa. Então, os que não mandaram, multa. Multa, 3.570. Certo. Os que mandaram, mesmo intempestivo. Intempestivo, notifica. Notifica. Coloca em votação, conselheira Dulce. Com o relator, senhor presidente. Também voto com o conselheiro relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Eu estou pedindo ao Nino e pedindo ajuda, inclusive, à Secretaria das Sessões, ao João, que a gente faça tipo um roteirozinho, que a gente coloque. Então, que a gente coloque um exemplo. 87, 87. Não mandou. Mandou intempestivamente. Porque com o roteiro, a gente já vai, João, 102. 102, hoje nós tivemos uma decisão. 2016, todos de 2016, vamos dar um prazo de um mês. A partir de 2017, multa. Então, se a gente faz um roteirinho, pedir já isso até o Nino, aí fica tudo muito mais tranquilo. Inclusive, a gente pode até mandar essas informações para os jurisdicionários. Com relação ao 87, é que houve uma mudança, porque a partir do segundo bimestre de 2000, estava multando. Lá no MP, não, quem não mandava? Estou falando quem não mandava. Lá o nosso, e o envio intempestivo também, não era? A partir do segundo bimestre, o envio intempestivo também. Divergia do nosso, porque o nosso, em 2016, nós pedimos multa, mesmo sem envio ou com envio fora de prazo. Então, tá, a gente, inclusive, Ana, a gente poderia, talvez na outra semana, sentar, estudar, uma tarde, uma manhãzinha, a gente faz tudinho, bem direitinho. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 12.803. Da mesma forma, como tratam de processos de aposentadoria, quero julgar em bloco os processos da ordem da pauta, 22, 23, 24 e 25. Pois não, conselheiro, conforme decisão, pode continuar. Os processos 12.803, que é do senhor Ivan Araújo de Aguiar, processo 18.624, da Rosa Meire de Oliveira Melo, processo 122.874, Maria Urilete dos Santos Silva, e os 102.789, Maria do Rosário Souza de Almeida. O Ministério Público opinou em todos os autos. É o relatório, senhor. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhor e senhor conselheiro, Tratam-se de aposentadorias e reservas de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social, onde a análise técnica verificou que os atos de fixação dos proventos não estão dando nem seja nenhum pagamento irregular, pelo que sugeriu a legalidade e o registro das aposentadorias. Então, opinamos pela legalidade e registro do de número 22, somente legalidade e registro 22 e 23, que são as duas reservas, e nos processos 24 e 25, pedimos, verificamos que ocorreram aquelas promoções tardias, embora, como eu estava dizendo, atualmente o ato não está dando nem seja nenhum prejuízo, nenhum pagamento irregular, e pelo que opinamos pela legalidade e registro e notificação dos servidores para tomar as providências que entender cabíveis, em face dessas promoções que não foram bem na época correta. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra ao novo conselheiro relator. Os votos têm o mesmo entendimento ministerial, senhor presidente? Pois não, conselheiro. Passamos a votação, conselheira Dulce. E com o relator, senhor presidente. Eu também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Eu gostaria de chamar para o próximo processo, que é a da conselheira do CIMER, o conselheiro decano da segunda... Dando continuidade à sessão, agora com o processo 16.741, com a palavra a nobre conselheira do CINEA, do início de Araújo. Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora, senhoras conselheiras. Trata-se de processo autônomo instaurado para apurar a conduta do senhor Francisco Sebastião Mendes, então gestor do município de Manoel Urbano, que, descumprindo sentenças transitadas em julgado e proferidas em reclamações trabalhistas, deixou de recolher o fundo de garantia do tempo de serviço determinado, acarretando a incidência de multa diária. Consta nos autos o ofício nº 310, de 2012, da Vara do Trabalho, senhora Madureira, da Acre, datado de 7 de 8 de 2012, que encaminhou a esta corte a cópia de despacho proferido nos autos da reclamação trabalhista nº 55, traço 36, de 2011, proposta pelo senhor Emerson Stênio Negreiro de Almeida, em que a estrente foi reduzida, considerando que seu valor já superava o crédito principal, as folhas 3 e 4. Em apenso a este feito, ao de nº 16.742, de 2012, no qual consta o ofício também da Vara do Trabalho de Sena Madureira, ofício nº 0036, de 3 de 8 de 2012, que enviou cópias da reclamação proposta pelo senhor Raimundo Geraljo Gomes, processo 00011, 80, 2012, com objeto semelhante ao tratado destes autos. O presente feito foi distribuído em 5 de setembro de 2012 e encaminhado a DAFO, que após diligência trouxe aos autos a cópia de despacho proferido em 12 de março de 2013, nos autos da reclamação trabalhista nº 00005451, 2011, proposta por Maria José Cunha Silva, as folhas 15 e 17, no qual o juiz do trabalho determinou a suspensão das execuções que buscavam o recebimento de verbas relativas ao FGTS e a multa fixada pelo prazo de três meses para que o atual gestor pudesse melhor organizar as contas municipais e estabeleceu que todo dia 25, a partir de junho de 2013, deveria ser depositada judicialmente a quantia de R$ 45 mil, no intuito de pôr fim às demandas judiciais ainda em trâmite. Constava ainda na referida decisão trabalhista a ordem de preferência entre os credores, bem como a menção aos valores que estavam pendentes de pagamento, quais sejam R$ 221.741,96, relativo ao crédito principal, e R$ 304.376,16, referente às multas fixadas pelo descumprimento do comando judicial. Especificamente quanto ao FGTS, conforme apontado no despacho de folhas 34 e 35, soube-se da existência da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual contra os ex-prefeitos de Manoel Urbano, os senhores Francisco Sebastião Mendes e Manoel da Silva Almeida, em razão da omissão de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nas contas dos empregados públicos municipais no período de 2008 a 2012, no valor aproximado de R$ 300 mil. Foi colacionada aos autos a sentença proferida na qual os gestores foram condenados ao ressarcimento integral do dano com o depósito nos cofres municipais de todos os valores relativos à multa e juros de mora por atraso no recolhimento do FGTS. Folhas 36 e 45. Desse modo, diante das inúmeras execuções propostas, ateve-se aquelas que se originaram das reclamações trabalhistas propostas pelos senhores Emerson Stênio Negreiro de Almeida e Raimundo de Araújo Gomes, tendo sido constatada pela 2ª IGC, o dano ao erário de R$ 21.720,00 e R$ 17.263,10, respectivamente, oriundo de as treintes calculadas com base na inércia do então prefeito municipal, o senhor Francisco Sebastião Mendes, que, ciente da obrigação imposta que era efetuar os depósitos de FGTS devido aos servidores, deixou de cumprir o comando judicial, embora ele até tenha sido oportunizado um maior prazo diante do elevado número de ações. As folhas 172 e 176. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 459, de 25 de agosto de 2016, tendo o ex-gestor deixado transcorrer o prazo em Nauves. Folha 180 e 184. Por fim, o Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Néria de Oliveira, pronunciou-se pela condenação do ex-gestor à devolução do montante de R$ 38.983,10, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de moro e ao pagamento das multas, com fundamento no artigo 54 da Lei Complementar Estadual, número 38,93, convertendo-se o feito em tomada de conta especial nos termos do artigo 78 do mencionado diploma legal. É o relatório, senhor presidente. Pois não, nobre conselheiro, com a palavra à procuradora. Senhor presidente, senhoras conselheiras, trata-se de fiscalização da conduta do senhor Francisco Sebastião Mendes, então prefeito de Manoel Urbano, perante sentenças trabalhistas que determinaram o recolhimento de FGTS reclamados e acarretaram ainda multa por inadimplência que chegaram a superar o débito reconhecido. Consta que houve a suspensão das execuções e autorizado o pagamento parcelado da dívida. Encontra-se anexo o processo 16.742.2012.01, que tem objeto similar ao destes autos. No respeitável espaço de folhas 22 e 24, foi encomendada diligência para maiores esclarecimentos a respeito, cujos dados acessados se estenderam àquele feito. Há ainda a informação do ajuizamento de ação civil pública por parte do Ministério Público Estadual contra os senhores Francisco Sebastião Mendes e Manuel da Silva Almeida, ex-prefeitos da unidade, pela omissão no recolhimento de FGTS entre 2008 e 2012, no valor aproximado de R$ 300 mil. Em despacho às folhas 156 e 158, foi determinada a finalização da instrução. Documentos disponibilizados pela origem de 2011 a 2013 sobre as demandas judiciais e eventual não recolhimento de FGTS levaram a segunda inspetoria a concluir pelo dano de R$ 21.720,00 sobre a reclamação do senhor Emerson Estênio Negreiro de Almeida e R$ 17.263,10 relativos à demanda do senhor Raimundo Araújo Gomes sob a responsabilidade do senhor Francisco Sebastião Mendes deixando de apontar se tais valores integram a referida ação do parquê estadual. Citado o implicado, não houve resposta. Nessas condições, concordamos com a imposição ao implicado de ressarcimento ao município de R$ 38.983,10,00 atualizados monetariamente e acrescido de juros de mora e multas a teor do capte do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, mediante a conversão nominal deste feito em tomada de contas especial na forma do artigo 78 do mesmo diploma. É o pronunciamento, senhor presidente. Uma palavra nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Isto posto voto pela notificação do ex-gestor, senhor Francisco Sebastião Mendes, para proceder à devolução aos cofres do município de Manoel Urbano no prazo de 30 dias do valor de R$ 38.983,10,00 em razão do descumprimento de sentenças judiciais, o que ocasionou o pagamento de astreinte pelo erário, configurando prejuízo, bem como ao pagamento de multa de R$ 3.898,31,00, que corresponde a 10% sobre o valor a ser devolvido nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 e aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso terceiro da Lei Complementar Estadual nº 38,93, combinado com o artigo 139, inciso terceiro do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre ao senhor Francisco Sebastião Mendes no valor equivalente a R$ 3.570,00, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Na hipótese desse cumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23,3 e 63,2 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, remessa de cópia do acordo que vier a ser proferido à Prefeitura de Manoel Urbano para conhecimento e providências quanto ao ressarcimento ao erário e acompanhamento no tocante à execução da sentença prolata na ação civil pública nº 0800,00765,003 e a DAF para monitoramento e após as formalidades de estilo remessa dos atos ao arquivo bem como do feito em apenso autuado sob o nº 16.742,002 é o voto, senhor presidente, senhoras conselheiras. Em votação com a palavra a nobre conselheira da Lugouveia. Com a relatora, Sr. Presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da conselheira relatora, por maioria nos termos dos votos da conselheira relatora. Permanece com a palavra a conselheira do Sine, do Benício de Araújo, com processo 23.202. 23, não é? 23.202. Trata-se de processo autônomo instaurado, conforme solicitação da DAFO, por meio da comunicação interna nº 592, no intuito de apurar a conduta do então presidente da Câmara Municipal de Taracá, Sr. José Exílio Nascimento Aragão, com fundamento no artigo 5º da resolução nº 97, de 14 de maio de 2015, que prevê ser cabível a aplicação da multa. Prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, e das demais sanções cabíveis, quando constatado o descumprimento de qualquer dispositivo da mencionada resolução, especialmente quando não houver arremessa ou se revelar intempestiva ou de forma parcial dos documentos exigidos em seus dispositivos legais. Após a distribuição, os autos foram remetidos à DAFO, que se manifestou por meio do grupo de trabalho do Lincoln, pela citação do gestor, uma vez que foi constatada a ausência de registro no portal de licitações desta Corte de Contas de duas licitações realizadas na modalidade convite e, diante do descumprimento da resolução nº 97, de 2015, entendeu a área técnica ser cabível a aplicação de multa. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação, por meio do Diário Eletrônico de Contas, nº 534, de 20 de 12 de 2016, tendo o gestor deixado transcorrer o prazo em náubos, embora até tenha sido concedida a sua dilação. Por fim, o Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Zé Vido Lima, pronunciou-se pela aplicação de multa ao ex-gestor e notificação à origem para cumprimento da norma em exame sob pena de responsabilização. Qual é o relatório, senhor presidente? Por não, conselheira, com a palavra a nobre procuradora para realizar seu conselhamento. Senhor presidente, senhoras conselheiras, trata-se de processo aberto por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor José Eze do Nascimento Aragão, presidente à época da Câmara de Tarauacá, pelo descumprimento da Resolução TCACC 97 de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, adesão a registro de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, LICOM. A análise técnica procedida verificou que o gestor não vem cumprindo a contento a referida norma, pois deixou de cadastrar duas cartas-convites de números 002 e 003 de 2016, sugerindo a sua citação para apresentar a defesa sob pena de aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, com base no artigo 5º da referida Resolução 97, bem como a notificação da origem para cumprimento. Convocado para o contraditório, o gestor nada acrescentou aos autos, apesar de pedir de dilação de prazo que lhe foi deferido. O processo foi remetido ao MPC em 15 de março de 2017. Observa-se, neste feito, o descumprimento da Resolução 97 de 2015, sem apresentação de qualquer excludente ou explicação, falta passível de multa por grave infração à norma legal. com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 5º da Resolução, ante o exposto pela aplicação de multa ao responsável, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, e no assento regimental 01 de 2000, sem prejuízo de notificação origem para cumprimento da norma pertinente sob pena de responsabilização. É o pronunciamento, senhor presidente. Pois não, nobre procuradora, com a palavra a relatora. Obrigada, senhor presidente. Suposto é caracterizada o descumprimento da lei, voto pela aplicação de multa, da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar nº 38, barra 93, combinado com o artigo 139, inciso 2, do regimento interno desta Corte, ao senhor José Exílio Nascimento Aragão, no valor equivalente a 3.570 reais, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias, e na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial, nos termos da legislação regente. Notificação do atual senhor presidente da Câmara Municipal de Taracá, para que observe a resolução TCA, número 97, 2015, a resolução do Lincoln, e faça incluir no prazo de 15 dias as informações acerca de todos os certames realizados pela unidade, inclusive os destacados pela DAFO, em seu relatório técnico. Remessa de cópia do acordo que vier a ser proferido à DAFO para acompanhamento, e após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo e a voto, senhor presidente e senhora conselheira. Em votação, com a palavra, a conselheira Alugoveia. Com a relatora, senhor presidente. Acompanho o entendimento da relatora, e por maioria, nos termos do voto, a conselheira relatora, que permanece... Por unanimidade. Por unanimidade. que permanece com a palavra, com o processo 23.350. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de votar em bloco os processos de número 23.350 até o 23.563. Pois não, conselheira. Conselheira, no primeiro voto, o responsável Walter Sobreira, que é o da Assembleia Legislativa, é isso mesmo? É, porque, diferentemente da outra resolução, era aquilo que eu estava falando, que existe uma iniquidade... Ah, o que é cadastrado aqui no... Pela folha de pagamento. O que eu estava dizendo é o seguinte, essas situações, mesmo esse outro que você está colocando, se houver defesa, isso pode ser alegado na defesa, o problema é que não faz a defesa. Ou então, pode também ele lá entrar com uma ação regressiva, uma ação de responsabilidade. Porque, de repente, a gente está tendo dificuldade nos relatórios com relação a essa questão do responsável. Porque o responsável na autuação é sempre o presidente, o secretário, o presidente das câmaras, os secretários, quem é o responsável maior. Mas, em algumas situações, há outras pessoas cadastradas. Então, é isso que eu estou te dizendo, isso também a gente tem que conversar com a DAPO para que isso fique bem esclarecido, porque a gente está tendo uma dificuldade também, às vezes, na questão das substituições, de afastamentos, que a gente fica lá correndo atrás, será que está afastado, será que não está afastado? Não vem no relatório. Isso, não está vindo. E, às vezes, o relatório tem uma pessoa e, na hora da citação, a gente vê que já foi feito para outra. Esse caso da Assembleia foi um caso tipo, que já estava pronto, a gente teve que retirar para que a citação era em cima do presidente e, na verdade, quando nós fomos verificar a legislação, não era ele. Mas era isso que você estava falando no início, que a resolução 102, ela pega quem alimenta e a resolução 87, que é 87, é do Lincoln? A do Lincoln, ela pega o gestor. Nada impede, é isso que eu estou dizendo, o gestor, ele é... Agora, eu acho que a gente deveria uniformizar. Não, isso que eu estou dizendo, o gestor é sempre responsável. A do Lincoln é 97. Porque, mesmo que ele não seja o responsável pelo envio, ele tem que fazer a supervisão, se está enviando ou não. Então, é isso que eu estou dizendo. Por isso que eu digo que não há prejuízo, porque nada impede que a gente responsabilize o titular lá... E quem manda. E depois, justamente, que ele entre lá com a... Até porque a responsabilidade de indicar quem alimenta é do gestor. Mas, assim, isso também vem individualizado na análise, porque a gente tem dificuldade, porque a gente não... Eu não sei quem está cadastrado. Então, assim, de indicar isso também. Várias coisas não estão vindo, inclusive, o intempestividade não está vindo. Sim. Então, o primeiro processo, que é o 23.350, todos eles são de apuração de responsabilidade pelo não envio das remessas dos meses de setembro e outubro em descumprimento à resolução TCEA, que é o número 102, de 2016. Então, o primeiro processo é o da Assembleia Legislativa, o envio intempestivo dos atos de pessoal da Assembleia Legislativa, descumprindo, assim, a resolução. Houve a citação, o gestor não apresentou defesa. O segundo processo, Prefeitura Municipal de Tarauacá, aqui o responsável, Prefeito Rodrigo Damasceno Catão, também descumprindo a resolução, no tocante, a remessa relativa ao quinto trimestre de 2016, houve citação, também não houve defesa. O terceiro processo é do Fundo Municipal de Saúde de Tarauacá, descumprimento da resolução, manifestação da área técnica, citação e não apresentação de defesa. O processo 23.410 é o Fundeb de Tarauacá, descumprimento da resolução, citação após o relatório da área técnica e também sem apresentação de defesa. O processo 23.563 é do Banco do Estado do Acre, responsável Maria Lídia Soares de Assis. Houve o relatório técnico, pelo descumprimento, a citação e a apresentação de defesa da área técnica e em todos os feitos, a manifestação do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, são os relatórios. Pois não, nobre conselheira, com a palavra a nobre procuradora, para o pronunciamento dos seus pareceres. Senhor presidente, senhoras conselheiras, tratam-se de processos abertos por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores pelo descumprimento da resolução TCEACR 102 de 2016, que dispõe sobre o envio, por meio do sistema informatizado, de controle de atos de pessoal SICAP, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento dos gastos com o pessoal. Como já frisei anteriormente, no caso da resolução 102, como ela é de 2016, o Ministério Público de Contas tem opinado pelo arquivamento dos processos no caso de envio tempestivo em tempestivo e tem proposto a aplicação de multa só quando as informações não são enviadas. Então, processo 28, ocorreu o envio, processos 28 e 29 da pauta ocorreram envio em tempestivo pelo que sugerimos o arquivamento dos feitos. No processo número 30, não houve o envio, também não houve apresentação de defesa, sugerimos a multa. Processo 31 e 32, ocorreram envios em tempestivos, no primeiro aqui não houve defesa, no segundo houve defesa, mas em todos os casos, mesmo sem a defesa, enviou, opinamos pelo arquivamento dos processos. São os pronunciamentos, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Presidente, em todos os processos, eles enviaram os dados, mesmo fora do prazo, mas em todos esses processos, os dados foram enviados. Enviados. A do Banaca, ela também apresentou a defesa, informando um pouco da dificuldade inicial. Nesse sentido, senhor presidente, senhora conselheira, em todos os processos, o meu voto foi pela determinação aos gestores e as gestoras para que observem as obrigações previstas na resolução TSE nº 102, 2016, especialmente os artigos 1º e 4º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 8º da mencionada norma, e pela remessa de cópia dos acórdãos que vienem a ser proferidos a DAFO para acompanhamento. E após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhor presidente, e senhora conselheira, em todos esses processos. Pois não, nobre relatora, com a palavra a conselheira Ana Lugoveia. Voto com a relatora, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da conselheira relatora e pôr unanimidade nos termos do seu voto. Agora são os 87, não é? Que permanece com a palavra a conselheira Lucinéia Benítez de Araújo. Senhor presidente, eu gostaria de votar em blocos os dois primeiros processos aqui da pauta. É o processo 23.440 e o processo 23.461. São da resolução 87. Pois não, conselheira? São processos autônomos para apurar a responsabilidade dos gestores pelo não envio das informações contábeis, no primeiro caso, da Prefeitura Municipal de Tarauacá, relativas ao 5º bimestre de 2016 e no segundo, do Fundo Municipal de Saúde de Tarauacá, relativas ao 5º bimestre de 2016. Em todos os processos, a DARF se manifestou, houve a citação dos gestores e nos dois casos, eles não apresentaram defesa. a manifestação ministerial em ambos os processos são os relatórios, senhor presidente. Pois não, conselheira, com a palavra nobre procuradora. Senhor presidente, senhoras conselheiras, tratam-se de processos abertos por solicitação da diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal, DAFO, com vistas a apurar a responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela resolução TCEA 87 de 2013, que fala das remessas contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais. regularmente citado, nos dois casos, o senhor, são da prefeitura, um é da prefeitura e o outro é do Fundo de Saúde de Itarauacá, regularmente citado, o senhor Rodrigo da Marciano Catão, ele quedou-se inerte nos dois processos. Então, compulsando os autos, verifica-se que houve o descumprimento da resolução TCEA 87 de 2013, com base no seu artigo 19, tendo em vista a apresentação... Aqui parece que no do Sérgio ele está dizendo que houve apresentação... Nos dois eles mandaram, mandaram fora do prazo. Ah, tá, então eu confundi. De qualquer forma, é como eu estava dizendo, no envio intempestivo, como nós demos os anos de 2014, 15 para ajuste, nós opinamos pela aplicação de multa ao responsável. São os pronunciamentos. Com a palavra, a nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. O primeiro processo verifica-se que, conforme a consulta ao sistema de análise e gestão, as informações relativas ao quinto bimestre do exercício 2016 foram encaminhadas em 13 e 14 de março do ano em curso, pela atual gestora, sendo possível, excepcionalmente, até porque se trata de exercício fino, afastar a multa prevista, não descuidando no acompanhamento do cumprimento ou não da resolução TCE nº 87-2013 nos exercícios seguintes e que poderá ser avaliado por ocasião da análise das prestações de contas. Isto posto, considerando o encerramento do exercício 2016, voto pela determinação à atual prefeita municipal de Tarauacá, que observe as obrigações previstas na referida resolução, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma, remessa de cópia do acordo do ADAF para acompanhamento e remessa dos autos ao artigo. No segundo processo, que é do Fundo Municipal de Saúde de Tarauacá, também voto pela determinação ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de Tarauacá para observar as obrigações previstas na resolução TCE nº 87-2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da norma mencionada, remessa de cópia do ADAF e, após as formalidades, remessa dos autos ao arquivo, são os votos. Sr. Presidente, Sra. Conselheira. Em votação, com a palavra a conselheira Ana Lugoveia. Voto com a relatora, Sr. Presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da conselheira relatora que, por unanimidade e o entendimento é na unanimidade nos termos do seu voto. Permanece com a palavra com o processo 23.398. Isso, que era para eu ter julgado também ele em bloco, mas ele passou aqui batido. Trata-se de processo autônomo instaurado no intuito de apurar a responsabilidade do gestor, em razão do envio intempestível e-mail informatizado, dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, do município de Feijó, descumprindo assim a resolução 102, cujo prazo no tocante arremessa relativa ao quarto bimestre de 2016 era até o dia 30 de novembro do ano de 2016, que é o que estabelece o artigo 4º da resolução. A DAFO se manifestou pela citação do responsável e pelo descumprimento. Foi o mesmo citado e deixou o seu prazo transcorrer sem apresentação de defesa. O Ministério Público de Contas se manifestou por seu listo procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, a nobre procuradora para realizar o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras conselheiras, trata-se de processo aberto por solicitação da titular da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, DAFO, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Hammerli da Silva Albuquerque, prefeito de Feijó, à época, pelo descumprimento da resolução TCE-Acrin 102 de 2016, que dispõe sobre o envio por meio do sistema informatizado de controles de atos de pessoal, SICAP, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento dos referidos gastos. A análise técnica procedida verificou que os dados foram enviados intempestivamente de forma consolidada, junto com as informações da Prefeitura, pelo que sugeriu a citação do gestor. Regularmente citada, ele não apresentou defesa. O processo foi remitido ao MPC em 14 de março de 2017. Compulsando os autos, verifica-se o cumprimento intempestivo às determinações contidas na resolução TCE. Verifica-se que o cumprimento intempestivo às determinações da resolução 102 de 2016 não resultou em prejuízo para análise da matéria. Ante exposto excepcionalmente e tendo em vista que o aludio do sistema ainda sofre ajuste, este MPC opina pelo arquivamento dos autos sem prejuízo de notificação à origem para cumprimento da legislação pertinente sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento, senhor presidente. Pois não, nobre procuradora, com a palavra a relatura do processo. Nesse processo o gestor encaminhou os dados, ele o fez fora do prazo e junto. Então, meu voto nesse processo é pela determinação ao atual gestor do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, do município de Feijoa, que observe as obrigações previstas na Resolução 3º nº 102 de 2016, especialmente os artigos 1º e 4º sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 8º da mencionada norma, devendo as informações relativas à Prefeitura Municipal e ao respectivo fundo ser encaminhadas em arquivos distintos. Remessa de cópia do acordo que vier a ser proferido a DAF para acompanhamento e após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É o voto, senhor presidente, senhora parceleira. Em votação, com a palavra a conselheira na Lugovia. Com a relatora, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da conselheira relatora que por unanimidade em termos dos votos da nobre relatora, permanece com a palavra com o processo 23.433. Senhor presidente, eu gostaria de votar em bloco os processos de número 23.433 até o 23.468. É esse que entra o 1, 2, 3? Não. Quando for, eu aviso, tá? Não é não. Quando terminar esse, eu sei que é o próximo. Quando terminar esse, é o próximo. Depois desse, é o próximo. Pois não, conselheira. Continue. Obrigada, senhor presidente. Todos os processos são autônomos para instaurar a responsabilidade dos gestores em razão do não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais em descumprimento à resolução TCE número 87 de 28 de 11 de 2013. O primeiro processo é da Prefeitura Municipal de Jordão. O segundo processo é do Fundo de Previdência Social do Acre, o FFPS, responsável do senhor José de Anchieta Batista. Processo 23 470, também o responsável é o senhor José de Anchieta Batista e o Instituto de Previdência do Estado do Acre, a unidade gestora. Processo 23 463 é o processo autônomo em relação à Colonacre e o bimestre é o quinto de 2016, os dados não foram encaminhados. Último processo 23 468, o responsável é o senhor João Pereira da Costa e a unidade é a Credata. Em todos houve a manifestação da área técnica, citação e manifestação ministerial. São os relatórios, senhor presidente, senhora conselheira. Pois não, conselheira, com a palavra a nobre procuradora para realizar o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras conselheiras, tratam-se de processos abertos por solicitação da diretoria de auditoria financeira e orçamentária, convistos a apurar a responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela resolução TCEACRE 87 de 2013, que trata das remessas contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais. Todos os gestores foram citados. No processo 36, verificou-se o envio intempestivo das informações, não houve apresentação de defesa, opinamos pela aplicação de multa. Nos processos 37 e 38, também ocorreram envios intempestivos, o gestor apresentou defesa, as defesas foram acatadas pelo que sugerimos o arquivamento dos autos. aqui parece que houve um atraso de 14 dias decorrente de uma falha procedimental. No processo 39, ocorreu o envio intempestivo, apresentou defesa, mas a defesa aqui não foi acatada. O prazo foi longo, uns três meses, mais ou menos três meses. E no processo 40, da mesma forma, houve envio intempestivo, a defesa não foi acatada e houve a proposta de aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhor presidente. por não, procuradora, com a palavra a nobre relatora do Sinéria. Senhor presidente, em todos esses processos, os dados, eles foram encaminhados ao tribunal, só que eles foram encaminhados fora do prazo, mas vieram. Então, exposto, em todos os processos, o meu voto foi pela determinação aos gestores para que observem as obrigações previstas na resolução TCE nº 87, de 2013, encaminhando elas dentro do prazo, porque eles o fizeram fora do prazo, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma, remessa de cópia do acórdão a DAF para acompanhamento e, após as formalidades, remessa dos autos ao arquivo. Então, em todos eles, como eles mandaram, a gente não fez a aplicação da multa. Da multa. Em votação, com a palavra a conselheira Ana Lugoveia. Com a relatora, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da conselheira relatora e por unanimidade nos termos do seu voto. Senhor presidente, o processo é... Desculpa. Permanece com a palavra. Processo 123-2005 é o relatório de gestão fiscal do Tribunal de Contas do Estado. Uma questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de me julgar impedida. Pois não, conselheira. Fique à vontade. E já gostaria de agradecer aqui à conselheira Maria de Jesus por estar aqui junto com a gente. Obrigado. bem-vindo, nobre conselheira Maria de Jesus. Com a palavra a conselheira do Siné. Obrigada, senhor presidente. O verso alto sobre o relatório de gestão fiscal do Tribunal de Contas do Estado do Acre, terceiro quadrimestre de 2016. Responsável, a sua presidente, a luz conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, encaminhada nos termos da resolução TCE nº 87, de 28 de ano de 2013. O feito foi distribuído em 30 de janeiro do ano em curso, enviado a DAFO, que, por meio da 1ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, emitiu relatório técnico atestando a adequação dos gastos com o pessoal desta Corte de Contas do Ministério Público. Por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Zavido Lima, pronunciou-se a folha 20 pelo arquivamento dos autos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, a nobre procuradora. Senhor presidente, senhores conselheiros, o presente relatório foi enviado tempestivamente a esta Corte em 27 de janeiro de 2017 e confirmada em 30 de janeiro de 2017, de acordo com as resoluções TCEAC 61 de 2007 e 87 de 2013 e sua divulgação no Diário Oficial do Estado 11.983 de 27 de janeiro de 2017, atendeu a legislação pertinente e o artigo 3º da referida resolução 61 de 2007. A análise técnica procedida verificou a conformidade da despesa com o pessoal da unidade da ordem de 0,85% da receita ocorrente líquida. Lei de responsabilidade fiscal, artigo 20, inciso 1, letra A, combinado com a resolução TCEACRE nº 45 de 2002, que fala sobre a repartição do limite entre tribunal e Assembleia Legislativa. No entanto, constatou em seu desabono divergência entre os dados divulgados no Diário Oficial do Estado e os contantes do sistema de prestações de conta e CIPAC quanto ao valor da receita corrente líquida, mas que o defeito não alterou o percentual dos gastos com o pessoal pelo que sugeriu o arquivamento do processo. E essa divergência na receita parece que é na receita corrente líquida é por alguma divergência que também está havendo entre o que está sendo divulgado e o que está vindo aí no CIPAC, alguma coisa que não está dando certinho, mas o defeito não altera o percentual dos gastos. O processo foi recebido no MPC em 16 de março de 2017. Observa-se dos autos a conformidade da despesa de pessoal e o cumprimento da Lei Complementar Federal 101 de 2000 e das resoluções do tribunal não tocando a publicidade da matéria. Antes exposto, este MPC opina pelo arquivamento do processo. É o pronunciamento, senhor presidente. Pois não, procuradora, com a palavra a relatora. Obrigada, senhor presidente. Considerando previsto no manual de demonstrativos fiscais a sexta edição válida a partir de 2015, aprovado pela portaria STN número 553 de 22 de setembro de 2014 e alterações posteriores, foi analisado o demonstrativo da despesa com pessoal, anexo 1, tendo sido apurado que a referida despesa desta posta de contas nos últimos 12 meses, deduzidas as verbas não computadas, atingiu o montante de R$ 34.883.196,40, representando assim 0,85% da receita corrente líquida do Estado do Acre, a qual no mesmo período alcançou o valor de R$ 4.444.171.891,29, demonstrando, pois, o respeito ao limite de gastos com o pessoal previsto no artigo 20, inciso 2º, a linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 2º da Resolução TCA que é número 45 de 4 de julho de 2002, antes posto, considerando que as informações prestadas demonstram obediência ao ordenamento jurídico vigente, voto pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente, senhora conselheira. Em votação, com a palavra a nobre conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto da relatora, senhora senhora. Da mesma forma, acompanho o voto da relatora por unanimidade nos termos do seu voto. Permanece com a palavra a conselheira com o processo, conselheira do Cineia, ministro de Araújo, com o processo 123.223. Obrigada, senhor presidente. Trata-se os autos de relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Feijó, referente ao terceiro quadrimestre de 2016, encaminhado dentro do prazo a esta corte, cumprindo a resolução TCA 87. A DAFO examinou a matéria encaminhada e em atendimento ao artigo 11 da instrução normativa houve a notificação do gestor acerca do apurado. As folhas 16 e 19, o Ministério Público de Contas se manifestou por meio do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pela notificação do atual presidente da Câmara de Feijó para que observe a disponibilização em meios eletrônicos de acesso público das informações sobre a execução orçamentária e financeira nos termos do artigo 48, inciso II da Lei Complementar Federal nº 101 barra 2000 para que efetue a publicação do RGF nas próximas edições da espécie, cumprindo as orientações da STN e da Resolução 61 de 2007. É o relatório, senhor presidente. Pois não, conselheira, com a palavra nobre procuradora. Senhor presidente, senhoras conselheiras, trata-se de relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Feijó, terceiro quadrimestre de 2016, de responsabilidade do senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira, presidente à época. A segunda inspetoria geral de controle externo pronunciou-se as folhas 3 a 13. O processo foi recebido eletronicamente no Ministério Público de Contas no dia 31 de março de 2017. Compulsando os autos, verifica-se o ingresso tempestivo da matéria no dia 31 de janeiro de 2017, conforme previsão incerta no parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução TCEACRE 87 de 2013. A área técnica evidenciou que a despesa total com o pessoal da Câmara foi da ordem de R$ 1.194.496,39, representando 2,79% da receita corrente líquida apurada no mesmo período. Portanto, dentro do limite contido no artigo 20, inciso 3, a linha A da Lei Complementar Federal 101 de 2000. O relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre, no entanto, não foi publicado nos termos do artigo terceiro das resoluções TCEACRE 61 de 2007, 87 de 2013 e não consta no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, se conf. ademais, não constam publicados no site do Poder Legislativo o relatório referente ao terceiro quadrimestre, bem como não são disponibilizados em tempo real as informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, contrariando a lei de responsabilidade fiscal. Ante o exposto, este MPC opina pela notificação do atual presidente da Câmara para que observe a disponibilização em meios eletrônicos de acesso público das informações sobre a execução orçamentária e financeira nos termos da Lei Complementar Federal 101 de 2000 e para que efetue a publicação do referido relatório nas próximas edições da espécie, cumprindo as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional e da resolução TCEACRE 61 de 2007 sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. Pois não, nobre procuradora, com a palavra a relatora do processo. Obrigada, senhor presidente. Considerando previsto o manual de demonstrativos fiscais, a sexta edição válida a partir de 2015, aprovada pela portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014, e alterações posteriores, foi analisado o demonstrativo da despesa com pessoal, anexo 1, tendo sido apurado que a referida despesa do Poder Legislativo Municipal de Feijó nos últimos 12 meses atingiu o montante de 1.194.000 R$ 4.496,39, valor este equivalente a 2,79% da receita corrente líquida do município, que no mesmo período foi de R$ 42.878.167,13, do que se infere o cumprimento do artigo 20, inciso 3º, a linha A, da LRF. No tocante à transparência das informações, constatou-se o descumprimento do estabelecido no artigo 3º da resolução 61.2007, com a modificação dada pela resolução nº 89, de 26 de setembro de 2014, e ainda verificou-se o não envio dos dados do RGF ao SICONF, assim, ante o exposto, considerando a manifestação da 2ª da Secretaria-Geral de Controle Externo e do Ministério Público de Contas, voto pela notificação do atual gestor para, no prazo de 15 dias, proceder à inserção das informações no SICONF, informando a esta Corte de Contas as providências adotadas, e observa o estabelecido no artigo 3º da resolução TCE, nº 61.2007, com a modificação dada pela resolução 89, de 26 de setembro, de 2014, sob pena de responsabilidade, pela abertura de processo autônomo em razão do noticiado descumprimento do artigo 55, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 101.2000 e artigo 3º da resolução TCE, nº 61.2007, e após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo, eu voto, senhor presidente. Nobre, só uma pergunta, o SICONF, as câmaras, elas precisam apresentar a parte fiscal pela... Sim. Pela prefeitura. Ele não mandou. Não direto. Não, mas não foi enviado o RGF ao SICONF, ele tem que enviar. Não, ele envia para a prefeitura. Não. É pelo SICONF, ele tem que mandar. Ele também tem que mandar. Ele tem que mandar. A gente pode depois... Mas lá não tem como, eles não têm espaço para mandar. Como eles mandam, aí, você está falando da operacionalização, não é isso? Não tem porque... tem a obrigação de fazer a remessa. Não, acontece que não... O SICONF não recebe o relatório de gestão fiscal, tem que vir pelo município, pela unidade executiva, pelo executivo. De qualquer forma. Não é direto. Mas, de qualquer forma, a obrigação é dele. Tem que enviar. Obrigado, mas aí, a gente está obrigando uma situação que eles não têm. mas a responsabilidade é dele. Ele que tem que enviar. Não tem... Mas aqui não tem nenhuma penalidade para ele. Então, se determinar que ele envia. Depois, já teve essa... Afinar também. Afinar também. Ele vai fazer. Exatamente. Ele tem que fazer essa inserção. A inserção... Porque eles já tiveram dificuldade, tiveram conosco aqui e não tem espaço para eles mandar. Mesmo não tendo nenhuma penalidade, a gente tem que achar um caminho para fazer isso. Mas, em votação, com a palavra, conselheira. Eu estou, inclusive, propondo que a nossa data da nossa reunião seja dia 3, às 9 horas. É uma quarta-feira. Ok. Porque dia 1 é feriado. Dia 3, não é? Já é agora, Porto Velho? Não. Não. É, não. Ela é... Mas a gente fica... Eu fico entre o... Com o João, e aí a gente manda o comunicado para os membros. E a gente também já coloca esse item também, para discutir. Então, com a relatora, senhor presidente. Acompanhe o voto do entendimento da relatora que por unanimidade nos termos do seu voto. E permanece com a palavra com o processo 3.567. Eu gostaria de votá-los em bloco e retirar o processo 21.960. Pois não, conselheira. 20.000. É o 4.6. É o 4.6. É o 4.6. Ok? Pode continuar. É o 21.960. Está registrado, não é? O primeiro processo trata-se de apreciação da legalidade de registro da concessão de aposentadoria à senhora Maria Zinomar Ribeiro de Magalhães, matriculada na Secretaria de Estado de Educação sob o número 142.409, dígito 1, com proventos integrais no cargo de professora P.1, 30 horas, referência 5. Segundo processo, reserva remunerada de José Carlos Martins de Castro, com proventos calculados no soldo da graduação de primeiro sargento PM, decreto estadual número 4.950. Segundo processo, aposentadoria de Maria Léa Cavalcante de Sousa, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, nível 7 da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar. E o último processo, aposentadoria de José Pinheiro da Silva, matriculada na Secretaria de Estado de Educação, e essa é a aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição, com proventos integrais no cargo de professor de nível superior a 30 horas classe 2, referência J, portaria 975 de 31 de julho de 2015. Em todos os processos, houve a manifestação da área técnica e o parecer ministerial, senhor presidente, senhora conselheira. São os relatórios. Pois não, nobre conselheira, com a palavra a procuradora para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras conselheiras, tratam-se de aposentadoria de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social, onde a análise técnica procedida verificou que os atos de fixação dos proventos não estão dando em seja nenhum pagamento irregular, pelo que sugeriu a legalidade das concessões e o competente registro nessa Corte de Contas, até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, com que concordo este MPC, fazendo apenas a observação que no processo de número 45, a servidora fazia, às vezes, a referência 8, e não a referência 7, pelo que sugerimos a sua notificação para conhecimento, e no processo 47, ocorreram promoções tardias, pelo que também sugerimos a notificação para conhecimento e providências que entender cabíveis. São os pronunciamentos, senhor presidente. Pois não, procuradora, com a palavra a nobre relatora do senhor. Obrigada, senhor presidente. Os votos nesse processo não diferem do entendimento ministerial, todos são iguais. Então, em todos os processos, senhor presidente, senhora conselheira, foi pelo reconhecimento da legalidade e o consequente registro neste Tribunal de Contas das aposentadorias aqui apreciadas, pelo envio de notificação aos interessados do teu da decisão e encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, para as providências cabíveis e, finalmente, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente, senhora conselheira. Em votação, com a palavra a conselheira Nalu Gouveia. Com a conselheira Dulce. Da mesma forma, acompanho o entendimento da conselheira do Sinec por unanimidade nos termos do seu voto. Processo 22.996, com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Senhor presidente, senhora procuradora, senhora conselheira, senhoras e senhores, o processo 22.996, que é o 48, até o processo 22.573, que é o 62, eu gostaria de votar em bloco, porque todos são as 102. Ok. Pois não, nobre, conselheira Nalu Gouveia. Pois não, conselheira. Então, os processos, 22.547, Sena Madureira, da ANAC, da CDSA, da CODISAC, da CIDA, da EMATED, do IMAC, Instituto de Pesos e Medidas, Junta Comercial, ANAC, Instituto de Pesos e Medidas, e Prefeitura de Sena Madureira, todos eles mandaram intemperativo, todos, mas mandaram. O processo 22.621, que é do IDAF, 22.621, também mandou intemperativo, houve um problema na questão das páginas, a página 20, ela teve duplicidade, mas já foi resolvido, encaminhado. O processo 23.002, que é do Fundeb, de Santa Rosa, é a 102, mas houve um problema de não encaminhar as informações do Fundeb. Eu vou retirar de pauta 23.002, vou retirar de pauta, porque houve um problema na análise da DAFO, que analisou uma outra prefeitura. E o processo 22.996, ele realmente não encaminhou informação nenhuma, não foi intempestível, ele simplesmente não encaminhou. Mas como a gente tomou essa outra decisão, ele vai com a mesma votação de todos. Os outros todos tiveram as instruções, pronunciamento do Ministério Público de Contas, com seus procuradores e nossa procuradora, e todos foram intempestíveis, mas foram encaminhados. São os relatórios, senhor presidente. Foi uma conselheira, com a palavra a nobre procuradora. senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Tratam-se de processos abertos por solicitação da titular da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária deste tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores pelo descumprimento da resolução TCEACR 102, de 2016, que dispõe sobre o envio, por meio do sistema informatizado de controle de arte pessoal, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento dos referidos gastos. Nessas situações, como já frisamos nos outros, nós temos pedido, como trata-se de uma resolução nova de 2016, temos pedido o arquivamento dos processos, no caso de envio tempestivo ou envio intempestivo, e temos sugerido a multa somente em casos de não encaminhamento e não apresentação de qualquer justificativa. A conselheira Analu verificou que nesse 22,996, até foi um processo meu, realmente não houve o encaminhamento, e aqui está como se houvesse o encaminhamento tempestivo e conjunto, eu tinha sugerido o arquivamento, mas realmente, pelo que está aqui, não houve o encaminhamento, eu não sei se ela olhou atualmente. Foi, peguei a de hoje. É, de hoje não teve o encaminhamento. Com certeza. Depois a gente já faz a correção disso aqui. No processo 49, houve o envio em conjunto de intempestivos, pelo que sugerimos o arquivamento, o mesmo ocorrendo com o processo 50, houve o intempestivo e arquivamento. No processo 51, houve o envio intempestivo e arquivamento. No processo 52, envio intempestivo, houve a apresentação de defesa que foi acatada e sugerimos o arquivamento. No 53, também da mesma forma, envio intempestivo e arquivamento. No 54, envio intempestivo, apresentação de defesa e arquivamento. No 55, da mesma forma, envio intempestivo, defesa catada, arquivamento. No 56, envio intempestivo, apresentou defesa, também arquivamento. no 57, 58, também ocorreram envios intempestivos, apresentação de defesa e arquivamento. No 59, envio intempestivo, não apresentou defesa, mas também estamos pedindo arquivamento. no processo 60, 61 e 62, ocorreram envios intempestivos, apresentação de defesa, arquivamento. Em todos eles, sem prejuízo de notificação, para cumprimento da referida resolução. São os pronunciamentos, senhor presidente. Com a palavra, nobre conselheira. Da mesma forma, senhor presidente, só que a gente cientifica o atual prefeito, no caso, quando são os prefeitos, os gestores, quando forem os gestores, também a gente notifica a época e o atual e também a gente pede que a Secretaria das Sessões, como também conhecimento do corregedor, a gente tem visto que não está mencionando a apuração do envio intempestivo ali onde é o objeto. Então, que seja colocado no objeto, envio intempestivo por parte de todos os processos. E no 22,996, a gente acrescenta que, como não foi informado as informações do Fundeb, notificar também o atual responsável, além de notificar o senhor Alenute Silva, responsável da época, para enviar as informações, notificar o atual responsável do Fundeb, do município de Manoel Urbano, para que observe o prazo para o envio das informações. São os votos, senhor presidente. Por não, conselheira, em votação, com a palavra da conselheira do Cineia. Com a relator, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da conselheira relatora. por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Permanece com a palavra a conselheira da relatora com o processo 19.871. Senhor presidente, eu gostaria de retirar o processo 19.871, o processo 19.955 e o processo 20.410. Os três processos, não é? Pois não, conselheira. Agora é o processo 1.2.3, que é um processo eletrônico de Santa Rosa. Esse processo, ele foi instruir, ele também entrou de forma intempestiva, teve toda a sua instrução a partir da nossa segunda IGCE. O prefeito não encaminhou esse Tribunal de Pontos de Zalô e seus anexos de metas fiscais. Ontem nós conversamos tanto sobre isso no nosso encontro lá em Sena. A análise em relação à aplicação de recursos na educação ficou prejudicada devido ao demonstrativo das receitas e despesas como manutenção e desenvolvimento do ensino apresentar os valores da respectiva despesa com somante dado do SIPAC. A transparência foi prejudicada também, não foi publicado o referido relatório do Ministério da Saúde, o CIOPES e o Ministério Público de Contas por meio de seu excelentíssimo procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciou-se a folha 34 e 36. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra a nobre procuradora para realizar o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras conselheiras, trata-se de relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, referente ao sexto bimestre de 2016, de responsabilidade do senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito. A segunda Inspetoria-Geral de Controlo Externo pronunciou-se as folhas 3 a 30. O processo foi recebido eletronicamente neste MPC no dia 27 de março de 2017. Compulsão dos autos verifica-se as seguintes falhas. Ingresso intempetivo das informações nesta corte no dia 6 de março de 2017, prejudicando a análise e contrariando o estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 2º da resolução TCEACRE 87-2013, não envio da lei das diretrizes orçamentárias e do ato de metas fiscais da lei de diretrizes orçamentárias, de forma que não tenha a evidenciação das metas de resultado nominal e primário conforme o artigo 4º da lei de responsabilidade fiscal. O demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino não apresenta os valores das despesas da aplicação mínima na remuneração dos profissionais do magistério quando dos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino prejudicando a análise e não publicação do relatório resumido do sexto bimestre nos termos da resolução TCEACRE 61-2017, bem como no COPS, conforme determina a portaria do Ministério da Saúde 53-2013 e no SICONF, como determina a portaria STN 702-2014. Assim, considerando que o exercício em questão se encontra encerrado, forçoso a reconhecer a perda de objeto do presente feito e, consequentemente, do alerta respectivo. Antisposto, a GSMTC opina pela notificação da origem para que publique o relatório resumido de execução orçamentária no SICONF, no SIOPS e para que envie corretamente os dados das despesas da aplicação mínima na remuneração dos profissionais do magistério quanto dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. É o pronunciamento, Sr. Presidente. Com a palavra a nobre relatora. É o mesmo voto, Sr. Presidente, na íntegra, sob pena de responsabilidade e reincidência. Em votação, com a palavra a conselheira. Com a relatora, Sr. Presidente. Acompanho também o entendimento da relatora que, por unanimidade, nos termos do seu voto. Permanece com a palavra a conselheira com o processo 14.338. Sr. Presidente, eu gostaria de votar em bloco os processos que são todos de aposentadoria. Pois não, conselheira. Pode continuar. Então, Sr. Presidente, Sra. Procuradora, Sra. Conselheira, o processo 14.338. Foi corrigida a médica aritmética, a aposentadoria do Sr. Silvio Freire do Nascimento, a aposentadoria da servidora Marilene Vieira Feitosa. Ela é um agente administrativo, também instruída pela nossa 4ª IGCE. Aposentadoria da servidora Maria Osmarina Felícia de Lima. Saiu na portaria 35 de 11 de janeiro de 2010. Também nossa 4ª IGCE fez instrução. Aposentadoria da servidora Maria Clotilde dos Santos Borges. A aposentadoria do servidor Francisco Aldo Tavares Campo. A reserva remunerada do militar José Geral do Nascimento Braga. A reserva remunerada do militar Armando Ferreira do Nascimento. Reserva remunerada do militar Francisco Costa da Silva. A aposentadoria da servidora Jacira Cavalcantes Mendes. Há também a aposentadoria da servidora Jacina Ferreira de Araújo é a progressão que não foi realizada à época, mas a gente tem feito aqui a ressalva e temos encaminhado inclusive ao sindicato. São os relatórios senhor presidente. Pois não, conselheira, com a palavra nobre procuradora. Senhor presidente, senhoras conselheiras, tratam os processos de aposentadoria de servidores vinculados ao regime próprio de previdência social cujos atos de fixação dos proventos não estão dando em sejo a nenhum pagamento irregular. Pelo que a 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo sugeriu a legalidade, verificou a legalidade e sugeriu o registro da matéria até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual com o que concorda este MPC. Embora, no processo 69, tenha-se verificado que a referência é 4 e não 5, pelo que pedimos também a correção do ato, no processo 70, a letra correspondente seria a letra E e não a letra D, o que também necessitaria da correção do ato e no processo 75, perdão, 76, ocorreram progressões tardias, pelo que sugerimos também a notificação da servidora para conhecimento e providências que entender cabíveis. São os pronunciamentos do presidente. Com a palavra o nobre relatora. Da mesma forma, senhor presidente, inclusive nessas situações, além da legalidade e o registro das aposentadorias, pedimos também o encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado para as providências cabíveis, a notificação dos servidores e das servidoras, principalmente da servidora Gersina Ferreira de Araújo, para que tome conhecimento dessa decisão e providências que entender caber e faça a sua não progressão em março de 2014 e comunicar ao sindicato Sinteac e Simproac sobre o teor dessa decisão após pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra a conselheira do Sineé. Com a relatora, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da conselheira relatora, então por unanimidade nos termos do voto da relatora. Não havendo mais processo para julgamento e nem expediente a serem lido, passamos as comunicações com a palavra a nobre procuradora Ana Helena. Seu presidente, senhoras conselheiras, eu queria só trazer à baila um assunto. Nós tivemos essa transferência da confecção dos acórdãos para os gabinetes e acho que a gente poderia, não sei, até talvez inserir na reunião, fazer alguns ajustes. os ajustes no sentido de que a gente padronizasse. Eu vou levantar um aspecto que tem me preocupado um pouco, é naquela questão de quando as assinaturas ficam soltas. Eu até já coloquei para algumas pessoas e na primeira câmara nós já conseguimos resolver. porque mesmo tendo o número do processo, eu liguei em um gabinete que eu nem lembro qual e a pessoa me disse ah, mas tem o número do processo, mas o número do processo sem o número do acórdão. Então, acho que ficaria bom se a gente colocasse ao ladinho do número do processo o número do acórdão, principalmente quando fica solto, sem nada. É só essa situação. Eu até, na hora que estava assinando, eu estava colocando abaixo do meu. Acho que resolveu, né? Fica feio, né? Não fica uma coisa... Ou a Ana resolveu? É, não, eu estou dizendo assim, mas nós ainda temos algumas situações. Então, eu estou dizendo assim, da gente conversar para a gente alinhar. Porque no pleno também era feito na segunda folha lá em cima, quando eram os acórdãos do pleno. Mas como os do pleno também foram para os gabinetes, é isso que eu estou dizendo, como está tudo nos gabinetes, então, isso está assim. Então, da gente sentar para ver, porque isso seria mais uma questão de ficar mais uniforme, da gente conversar para ver como que fica, se fica tudo mais ou menos num padrão. Eu até peço desculpas, não estou querendo ser chata e tudo, eu só vou levantando. É uma coisa que a gente deve se preocupar. É pertinente. se preocupar. No mais, apenas desejar um bom dia a todos. Com a palavra, a conselheira de Cineia. Obrigado, senhor presidente. Também concordar com a preocupação do Ministério Público e realmente devemos padronizar, estabelecer a segurança e a certificação do acórdão e do processo para que o procurador tenha segurança na sua assinatura e tenha padronização. estão de pleno acordo. A gente deve encaminhar já essa padronização nos gabinetes. No mais, desejar um bom dia a todos, cumprimentar aos que nos acompanham aqui. Nada mais, senhor presidente, senhora conselheira. Conselheira Ana Lugover, eu tomei a liberdade e toca logo a sessão. A vontade. Eu acho completamente pertinente e eu digo assim que foi resolvido porque eu lembro que lá no meu gabinete alguns processos voltaram, tiveram que ser refeitos por causa de, para colocar o acordo. O número. O número do acordo. Então, por isso que eu estou me lembrando aqui. É isso que eu estou, mas nós ainda temos alguns, é isso que eu estou dizendo, porque ficou cada um em cada gabinete, tu está entendendo? Porque hoje lá, a gente, eu tive que fazer a assinatura de todos os outros corrigido, mas eu acho extremamente pertinente, a gente precisa ter todas as seguranças e até porque são essas mudanças que a gente vai aperfeiçoando. Ou então que a gente tivesse feito porque era uma outra situação, mas é isso que eu estou dizendo, mas acho que a gente pode alinhar sem precisar, porque o que poderia ter sido feito era ter sido soltado um padrão. Entendeu? soltado um padrão, na hora que faz o padrão do acórdão. Não, mas foi, foi, foi feito, foi feito, inclusive até a letra, o tipo de letra. Todos temos esses detalhes, como tem esse padrão de pareceres, o que é cada... Foi feito o padrão, inclusive com a letra, com o nome da letra, os espaços, mas essa situação mesmo do número do acordo, essa ficou fora. É tanto que o que aconteceu? Foi encaminhado de novo aos gabinetes e agora foram colocados. Eu sei que, eu sei porque foi esses dias, foi semana passada, o Nino chegou lá, ele tem que fazer de novo porque tem que colocar o número dos acordos e nós tivemos que refazer todos os nossos lá. Por isso que eu estou lembrando. Mas é importante, na reunião do dia 3, a gente, inclusive, João, queria que você lembrasse para que a gente mandasse uma circular para os membros da Câmara, da Segunda Câmara. É no dia 3 de... Seria 3 de maio, às 9 horas... Seria na quarta-feira, né? Na quarta-feira, poderíamos fazer lá na sala de reuniões. Ok. Então, ficaria, mas aí é com a lembrança, João, de mandar um lembretezinho, um circular nos avisando. O que seria a pauta? Essas situações e a gente... A ideia é levar o computador e ir colocando 101, 102, 97, e aí a gente... Porque aí a gente ficaria e depois encaminharia para os gabinetes, que aí uniformizaria toda essa situação. Ela tem essa situação da obrigatoriedade de estudo das câmaras. Das câmaras. Sim, aí... Sim, aí a gente vai ter que fazer uma leitura da norma, uma reeleitura da norma para a gente. A gente vai formalizar em alguns momentos porque a legislação não brinca a resposta de isso aqui. Mas eu estou sabendo que eu não estou conseguindo com alguém se informar. Claro. A pauta, né? É isso, aí a gente tem que levantar as situações, né? Para a gente discutir. Uniformização dos acordos, a pauta. Segundo, a questão de ver se todos nos acordam. Tem o número do acordo. Número do processo. O do processo já estava. O número do processo já estava. O que estava faltando é junto ao processo o acordo. E terceiro, essa situação dos relatórios das câmaras, as obrigações dos CEOPs, dos... dos CEOPs. Então, seria esses três? Das câmaras, eles não têm... Das câmaras. Teriam que mandar a via... Do CEOP. Teria a prefeitura e do CEOPs. E do CEOPs. Consolidar. Consolidar. Se confe. Porque eles não têm uma janela. Seria esses. se confe, se óbse. Então, seria isso. Isso. Para baixo. Obrigada. Os municípios com muita perda. Bom, da mesma forma, adotar, solicitar aqui do secretário registrar aqui a indicação da nobre procuradora. E agora ela já dando uma uma geral no que aconteceu sobre o que que, de novo, vem sendo implementado para a melhoria da gestão do Estado brasileiro. Aí eu fico pensando, a gente poucas vezes faz avaliação do que a gente pediu. em uma reunião como essa, é interessante fazer uma avaliação do relatório de gestão fiscal, ou do relatório da execução orçamentária. No período em que nós começamos na presidência, a nossa preocupação era do uso dele. do uso dele. Logo depois... Para que serve? Para que serve? No período, eu não estava preocupado em chegar à informação, estava preocupado em como usar. E foi possível, da forma como funcionava, a gente acoplar um leitor, que você viajava no processo da forma mais simples. A resolução 87, nós mudamos, mas não conseguimos acoplar um leitor para trabalhar. Você cruzava as informações praticamente do país todo, porque era a mesma, como diz esse ditado, padronizar. Aí nós nos deslocamos com a resolução 87, nos deslocamos do Estado... Não, nós vamos avançar mais. E não temos. E até hoje, quem quiser fazer uma leitura até do próprio Estado, assim, de forma rápida, fazer um manuseio dessas informações, não estamos conseguindo. A não ser que, de uma forma mais ampla, para você ver o espaço da conformidade, eu acho que até está sendo atendido. Mas, para você ter uma visão mais dinâmica, superando essa visão estática, que é a visão da legalidade, você tem ferramentas, que o mundo todo já usa, mas nós não adotamos. Eu acho que seria interessante num debate desse, que as câmaras vão promover, no dia 3, que é a nossa câmara, a gente discutisse, porque é muito interessante, tanto da forma externa, no coletivo, na sociedade, quanto internamente, quem quiser fazer um trabalho científico, quem quiser ter um, como é que se comportam os gestores, a adoção das políticas internas, nós não podemos fazer isso. As informações estão aí, mas não conseguimos usá-la dessa forma. É fácil, não é coisa de outro mundo, porque isso já vem desde a década de 70, então, mas nós somos tão retardatários, que quando chegou, não, isso aqui não é bom, aí fizemos para permanecer no velho. Então, eu acho que seria interessante a gente reavaliar se as informações que nós temos estão sendo boas, para quem? Para quê? Para corrigir o quê? Para ver se a política pública está acontecendo de forma coerente com a realidade? Bom, como vai ter essa reunião, é mais uma sugestão que veio aqui a ideia, porque ela disse, olha, a federação está mandando tudo para baixo e depois não reavalia se embaixo sustenta. Porque você tem essa informação que ele está dizendo que eles não têm como mandar informação? Para mim, eu fico extremamente preocupada, porque a própria portaria, isso que você está falando, a portaria 702 da STN, e ela é de 2014, ela disse que quando eles publicam os poderes, então, não diz que é o executivo, diz os poderes, e os poderes incluem o legislativo e o mirim. E aí, como é que nós vamos afastar a... É isso que eu tenho. O pedido, não é? Afastar a ordem da STN de que quem tem que mandar é o presidente da Câmara, ele que é o chefe do poder. Claro. E o teor da portaria, ela condiz exatamente com a possibilidade daquilo que eles têm esses dados, como é que eles conseguem acessar esses dados? Pois é. E quando conseguem acessar os dados, não conseguem remeter? Então, assim, é meio confuso da gente entender o que é que eles estão alagando. E nós não temos como afastar essa responsabilidade, porque a portaria é da STN. Não, com certeza, afastar não, o que eu estou dizendo é assim. Como é que nós vamos resolver isso? Estou falando assim, que às vezes a gente tem que ter a informação, hoje a informação tem que estar acessível, não só para o tribunal, não só para os controles, mas todas essas tentativas é que o público possa acessar, que as pessoas possam acessar. Exatamente. E fica incompreensível. Mas eu estou dizendo assim, para mim isso é uma novidade que não consegue enviar. Para mim também. não sei qual é a justificativa que eles deram. Teve alguma reunião aqui no tribunal com os presidentes de câmaras? Não, eles, no meu caso, mas essa informação deles eu considero ela informação inverídica, porque como é que que eles acessam esses dados e não conseguem. No período em que me passaram a informação, eu solicitei para verificar e foi confirmado que não era possível. Eu falei isso aqui no pleno, mas... E continuando. Mas vamos na terça-feira e no decorrer da semana a gente reconfirmar. Enquanto a gente não tiver, nós não temos como afastar a incidência da portaria da STN. ou então como se faz da inserção no SICOMF. Como se faz nos outros processos, você pede para desvincular, às vezes, quando a gente quer os fundos, é melhor mandar separado do que mandar consolidado. Mas nesse caso, eu não sei como é que você separa. No caso da gestão fiscal, talvez seja mandar consolidado, é mais fácil, não interessa para a federação, lá no caso do SICOMF, ter o perfil das câmaras. É, até porque se eles não mandarem isso aí, quem vai ficar penalizado, além daqui pelo tribunal, são as próprias câmaras, que vão ser penalizadas. É, é que elas não estão conseguindo. Mas nós nunca multamos. Só levantei esse ponto. Não, não multamos. Então, é que a decisão aqui no meu voto é que eles venham fazer essa inserção. Eu vou solicitar diretamente da Semir para ela também fazer a pesquisa. Bom, então encerramos a presente sessão e convocamos outra paradigma regimental. Legenda Adriana Zanotto